A próxima é um jogo de regras extremos. Faz seu caminho para a Riga, de Kiev, a Ucrânia. Massive, Massive. Mami. Tem três combates, três grandes exibições. Só ganhou um, mas não se deixem levar pelas estatísticas no que toca à Mami. Porque os dois que perdeu, poderia muito bem ter ganho. Apostas abertas. Quanto mais apostarem, mais podem ganhar. Já sabem, regra número um das apostas. Apostem tudo o que tiverem para ganhar muito mais do que o que têm. E a juntar-se a nós, temos Rochinha, diretamente do alto mar. Nunca me canso de dizer e vou sempre dizer, não se esqueçam das skills acrobáticas e aéreas de Rochinha. Isto é um pirata que já conquistou, já capturou outros barcos. Muita experiência a saltar de barco para barco. Do caralho para o convés. Para quem não sabe, o caralho é aquilo onde o pessoal sobe nos navios piratas. E não só nos navios piratas. Para não acharem que eu sou só os jabardolas. Do convés, do caralho para o convés. E do convés para o caralho. A este. O nosso pirata. O pirata da PHW. Com vocês, segundo combate. Do pay-per-view. PHW Xtreme. O mami é o mami. É o The Only Mami. Que comece este Xtreme Rules Match. Já não venho aqui. Ah, ele no outro evento, acho que também não teve. O mami. A começar com força. A começar com muita força. A dar flex. Já. Desde cedo. Já. Ele também está muito quando eu faço streamers de Fórmula 1. O mami também está muito. E há a malta. Este domingo, eu costumo fazer a stream de Fórmula 1. Não vou conseguir fazer a stream de Fórmula 1 este domingo. Mas também está a vista este campeonato. É para o Max. Voltemos à Pia de Zabu. Mami. A mostrar. O que eu vos disse. Que os dois primeiros combates que perdeu foram um engano. Rochinha. Que mal pensado. Que má decisão, meu. Que má decisão. Agora. Ah. Rápido. Olha lá. Olha. Olha. Redime-os. Redime-os. Podia ter sido muito pior. Podia ter sido aqui o início do fim para o Rochinha. Podia muito bem ter sido o início do fim para o Rochinha. Bom pontapé agora. Bom reverse. Mas o Mami está. Esquece. Foi suicida. Foi muito mal calculado. Mas este não. Este foi calculado ao milímetro. Mas depois não foi rápido. Foda-se o Mami está mesmo concentrado. Olha. Não quero o pau. O Mami não quer o pau. Quero a marreta. O público canta. We want tables. E temos a primeira. O primeiro golpe. Com uma arma. Mas não parece ter afetado muito. Rochinha. Shop. Ah. Vais mandar um show. Uma close line no Mami. Tens de ir com força. Rochinha. Não é assim. Olha. Não podes dar um close line. Cover tão cedo? Não. 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 Não passa de um. Não passa de um. Rochinha. A descansar um bocadinho. A descansar não. A descansar não. A descansar não. Ai. Ai. Alguém é que foi descansar. Não descansou pouco. Estão fortíssimos. D.D.T. Cá fora. Começa o festival de D.D.T's. Para os fássicos que acompanham há algum tempo. Sabem que. O D.D.T. É um. É um ataque muito usado. Aqui na P&W. E. Que continuam a usar. D.D.T's. Especialmente cá fora. Como foi este. Isto é uma close line. Rochinha. Mami. A mostrar como se faz uma close line. A sério. Para dentro do rinco. D.D.T. 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 Forte meu. É pá. Foi uma reta lá para baixo. Temos escadotes. Entrar. Escadotes não. Escadas. Entrar no rinco. Oh. Rochinha. Estás distraído. Ei. Rochinha. Meu. Olha. Se há coisa que. O Mami está melhor. É a concentração. Mas. Tem. Tem. Que força. Tem. Tem. Ele já entra. Estou à espera. Da mensagem no Discord. Documentador secundário. São muitos combates. Vai dar tempo para tudo. Não está com a cabeça no combate. Olha. Olha. Vês. Como é que ele espera tanto tempo. Pelo Mami levantar-se. E mesmo assim. O Mami levanta-se. Bundada assassina. Segunda vez. Neste pay-per-view. Olha. Agora aqui atento. Agora aqui atento. Será que temos uma mudança? Será que temos uma mudança em Rochinha? E ele finalmente acordou para o combate. Não. O Rochinha não está neste combate. O Rochinha está com a cabeça noutro sítio. O Rochinha está com a cabeça noutro sítio. Ao menos foi a tempo desta vez. Ao menos foi a tempo desta vez. E espera. Mais uma vez que ele se levante. Uuu. Uou. Afinal está a ser eficaz. A estratégia de esperar. Olha. E vem Marreta cá para dentro. Ou vem Mami cá para fora. Temos Marreta cá dentro. Ai. Que a perdente de oportunidade que tem aqui. E perdeu a oportunidade. Não. Rochinha não está concentrado. E agora Mami a imitar o gesto de Rochinha. E desta vez. Ele acerta. Rochinha tentou o close line. Falhou. Mami. Mostrou-lhe a seguir como se faz. Gabou-se com a Marreta. Depois falhou. Mami gabou-se com a Marreta. E mostrou-lhe a seguir como se faz. Isto é um problema de conceitação. Hoje. Mas grande. Big boot. Será que apagou? Será que apagou? Ai, 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 ai. É o ópio dos Pequels. Olha. Parece que Rochinha entrou no combate. Mas não. A força do Mami fala mais alto Roxinha perto Roxinha perto Mami agora com o mau pontapé E agora sim Closed line Outra closed line Drop kick Finalmente Roxinha a entrar no combate E ele gostou Ele gostou da técnica Das escadas Mas vai ser lento demais Será que vai ser lento demais Conseguiu-se proteger Burro nas costas Preparo nas cordas E não consegue fazer nada Sai lá para fora Muito mal jogado por Roxinha Mais uma vez Obrigado King E cortou-lhe ali na cara Fez logo sangue Viste aquilo E agora a cabeçada na nuca Vai buscar as escadas Ai 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 Roxinha está em maus lençóis E consegue safar-se rápido agora Mais um big boot Cá fora desta vez E agora Será que ele vai ensinar a Babi Como usar as escadas A tempo Não não Estava só enervado Oh Eu não estou a perceber Eu não estou a perceber Roxinha este combate Eu estava a tentar arranjar Uma explicação Para as atitudes de Roxinha Mas eu não estou a perceber O Roxinha O meu rum O meu rum a mais Ou teve com o Ardi Submission Maneuver Submission Maneuver Está com força Está com dificuldades O Mami Passa aí dali Olha Olha Mas não me conta cá fora Ou conta cá fora Não, não, não O Mami ainda tem ali Alguma coisinha guardada Falha o close line As poucas forças que tinha Desperdiçoas Naquele close line Falhados Diddy Cá fora Mais uma vez Ih Um grande reverse Fogo Não afetou este Diddy Meu É liga De beberões 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 Hoje saiu vencendo Mas lá está Já é o segundo evento Já começou a ganhar resistência A ganhar calo Agora aqui Grande Escadada Na cara Deu para a escada Na cara Roxinha lá para dentro Mami Eu não percebi porque é que ele veio este lado do rinco Podia ter entrado logo Perdeu a oportunidade Roxinha Diddy Tiii Mami a fugir Ui que eu estava a ver isto mal para o Mami Eu estava a ver isto mal para o Mami Larga a marreta Mami aproveita Cara nas cordas Vamos para o Culver É um É dois Roxinha com força Não foi suficiente Mami Não estejas a reclamar Tinhas de fazer um ataque mais forte Mami a ser rápido Não dar espaço Nem tempo Roxinha Agora Agora com um Ataque incrível Que eu não sei o nome Este combate tem tido muitas mudanças de Ninguém estava à espera disto Ninguém estava à espera disto também Eu pensava que ele ia dar com a marreta Eu pensava que era o início do fim para o Mami Mas não Isto Eles estão É que o Mami perdeu concentração Desde Olá Alguém em dificuldades O pirata com dificuldades Dois Ai 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 retraso que vai dar com a marreta Ai 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 corazón but that's coming Está chateado? Ele pensava, eu pensava, todos pensávamos que aquilo era o fim. Roxinha agora! Este moco foi potente. Eu não sei como é que Roxinha se levantou. Olha, olha, olha. Ele não desiste. Ele não desiste. DDT outra vez, DDT outra vez. É o terceiro. Dois lá fora, um cá dentro. Mami está... Estará inconsciente. Roxinha, tens de ser rápido. Tens de ser rápido porque ele não está inconsciente. Ele está a se levantar. Não tens de ser rápido. Já não foste a tempo. Conseguiu esquivar-se. Murro agora com a mão direita. Mami no canto. O que é que sai daqui? Mais um big boot! Será que foi suficiente? Um. Dois. Três. Roxinha com uma vitória. Uau! Onde é que ele foi buscar forças, man? Eu pensei que a barrigada tinha acabado com ele, man. O Mami fez mais ataques. Mas estes ataques... O Roxinha, os ataques que fez foi a série de DDT's cá fora. Big boots na cara. Mas eu pensei que a barrigada tinha acabado tudo. De novo. Grande vitória de Roxinha. A subir bastante no ranking assim. E amanhã os rankings estarão disponíveis e atualizados no site. Que têm aí pinned. Um. 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 Um.